Então, gente, Brasil da Gerais, nosso assunto hoje, doença de paz. Nós já falamos quase tudo, né? Mas vamos ver o que essa turma quer falar no terceiro bloco. É, você pode perguntar, pode, claro que pode. 320-900-21, liga correndo, dá tempo ainda. Uma cesta do café, três corações, o ovão. O ovo tem quatro quilos, viu, gente? Nós apuramos. E tem cem sachês lá dentro. Olha, você vai adorar, tá? E tem acesso, a turma do Facebook tem acesso com o ovo lá dentro também. Agora, hoje é quarta-feira, é o dia da coluna Você na TV. Olha que projeto interessante, é na Praça JK, aqui na Zona Sul de Belo Horizonte. Yoga de graça, faz bem demais, olha só. O método de Rose, ele existe para promover qualidade de vida para quem pratica. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa, desde que esteja bem saudável. O método conduz ao autoconhecimento. Então, vamos trabalhar técnicas e conceitos. Técnicas que englobam consciência corporal, técnicas de força, de flexibilidade. Vamos trabalhar reeducação respiratória, técnicas de concentração. Mas também, simultaneamente, vamos trabalhar conceitos que envolvem ética, civilidade, boas relações humanas, administração do estresse. Essas técnicas que nós estamos vendo são uma demonstração de força, flexibilidade, resistência e consciência corporal. É um trabalho de alta performance física mesmo que nós temos nas nossas escolas, que todos os alunos chegam a esse nível de performance. Isso é só um trabalho de consciência corporal, de reeducação respiratória e de concentração, que a parte técnica do método de Rose nos proporciona. Tem um ganho incrível de alta performance mesmo no nosso dia a dia. Então, na minha vida, quando eu estou estudando, eu sinto que eu consigo abstrair muito mais coisas das minhas aulas, eu consigo abstrair muito mais coisas em todos os âmbitos de relacionamento. E yoga também deve ser muito bom, né? E é bom para tudo, né? Com certeza. Olha só, voltamos aqui, gente, à doença de Parkinson. O Altair do Bonfim, ou a Altair, gente, porque pode ser homem, eu conheço mulher, eu conheço homem. Desculpa, eu não sei. Professor, olha, eu tenho um tremor na mão, eu queria saber se isso pode ser a doença de Parkinson, ou se é apenas uma tremura. Eu tenho 76 anos, tem algum remédio para amenizar isso? Na verdade, o diagnóstico tem que ser feito à luz de vários outros sinais clínicos. Só o tremor não me fala muita coisa. O tremor de Parkinson, ele geralmente é de repouso, ou seja, o paciente está numa postura sem a ação da gravidade. Entendi. Se ele tem um tremor de repouso, é possível que ele tenha doença. Ou sim, mas tem que procurar o neurologista. Exatamente. A melita na nova vista, muitas dores, sofrimentos, depressão, esquecimento, pode estar relacionado à doença de Parkinson? Na verdade, a sintomatologia emocional, ela pode deflagrar a doença, mas uma pessoa que já tem a predisposição, né? E muitas vezes, depressão pode ser um sintoma não motor, que antecede a doença. Olha só, a Beatriz da Sagrada Família, legal, Beatriz, ela falou assim, Sugiro que as pessoas que se esquecem muito de tomar o remédio, esquecem a hora, que coloquem o celular para despertar sempre nos horários. Eu faço isso e funciona. Eu esqueci o celular. Viu? Você esquece o celular também? Eu faço isso e esqueço. Você faz isso, toca o celular, você esquece também, Fernando? Eu estou fazendo alguma coisa, eu não paro de fazer e acabo esquecendo. Vou fazer um curso de memória. Como é que é? Vou fazer um curso de memória. Fazer curso de memória. Gente, olha o Luís, você vê que ele é fantástico, uma pessoa fantástica, é empresário, tem pizzaria, pequeninho. Pinga no ninho. Pinga no ninho, lá em Juiz de Fora. Ele é escritor também, agora o livro é impróprio para o menor de 18 anos, venda sob prescrição, é livro de piadas, né? Isso. Gente, como é que você arranja tempo para fazer tanta coisa, Luís? Tempo a gente, dá um jeito, a gente faz. Dá um jeito, né? Agora, Rui, conta aí, você tem um blog. É, eu criei um blog, chama parcosoemvida.blogspot.com e lá eu conto algumas situações do dia a dia, engraçadas que acontecem. Conta uma para nós aí, só uma. Ah, tem várias, só que são muito longas. Ah, não, longa não, curtinho. Quando eu fui no... o guarda de trânsito ficou com medo de mim, que eu comecei a tremer. Ele falou assim, não, não fica nervoso não, não precisa ficar nervoso comigo não, que eu vou tirar a multa de você. Estava tremendo demais. Ou então, quando eu fui bater a foto da minha família, eu não estava conseguindo tirar a foto. Aí a pessoa gritou lá no traço, não pode tremer não, a câmera não funciona. Eu falei, ai, está brincando. E várias outras histórias que tem lá do dia a dia. Ou seja, é só entrar no seu blog. Só entrar no blog. Ok, dá um endereço novo? É parksonemvida.blogspot.com Parkinson e Vida. E você, Janete, fala da associação, gente. Porque eu acho que as pessoas podem se unir, né? É tão legal, eu acho que é sempre bom, né? AsparMig, Associação de Parkinsonianos de Minas Gerais. É uma associação recente, tem apenas um ano de idade, mas já apresenta-se uma série de atividades importantes. Uma delas, nós vamos realizar um evento dia 29 do 4, agora na Praça Floriano Peixoto. E esse evento é uma corrida internacional chamada Run for Parkinson. Nós vamos chamá-la de MG Run for Parkinson. E ela pretende, acima de tudo, buscar a cura do Parkinson. Nós vamos fazer uma sensibilização da sociedade para a doença e para a necessidade de cura que nós temos. Com certeza. Nós vamos reunir um público aí de umas 500 pessoas naquela praça. Vai ser quando isso? Dia 29 do 4. Opa, depois passa aqui para a gente poder... Porque esse mês, ele é um mês que nós estamos celebrando aqui, o mês Parkinsoniano, né? O dia nacional do Parkinsoniano hoje. Pois é, por isso até que nós estamos fazendo o programa hoje. Isso, dia 11, dia internacional do Parkinsoniano. E para fechar a corrida Run for Parkinson, nós vamos fechar aqui em Belo Horizonte, dia 29 do 4. Opa, legal demais. Com o apoio de uma série de empresas e também com as Parmigui na frente, aí buscando associados e pedindo aos Parkinsonianos que compareçam. Pois é, o Saara, interessante, né? Essa questão da associação, né? Muito legal. Muito interessante. Nós temos algumas experiências muito positivas em Curitiba e em São Paulo. Eu conheço a associação de Curitiba, que é sensacional, e a de São Paulo, que também é muito legal. E eu fiquei muito feliz de ver a Janete à frente aí da associação. Da associação. Inclusive, a Magda de Souza, da Nova Suíça, vai ser uma... A Janete é um exemplo de superação da doença. Tem alguma coisa que a gente não tenha falado da doença de Parkinson que está terminando o programa? Você gostaria de falar? Eu acho que quem tem dúvida em relação ao diagnóstico, tratamento, deve conversar com o seu médico. Nada é definitivo, né? A gente espera que novas terapêuticas vão chegar em um curto espaço de tempo. E eu acho que as pessoas que têm a patologia, né? Elas devem viver como essas que estão aqui com a gente. Muito bem. São ótimos exemplos. São. Excelentes exemplos. Obrigada, tá? Obrigada pra vocês. Toda hora chegou um monte de pergunta. Se não tiver sido respondido aqui, nós vamos pedir, doutora Sara, pra responder pra vocês, tá? Gente, amanhã o programa vai fazer uma reflexão do Enem. O que você acha do Exame Nacional de Ensino Médio? Vai ser interessante. O programa foi gravado. Na sexta-feira foi gravado também. É Jesus nas várias religiões. Ficou bárbaro. Não perca. Na sexta-feira, Santa. E na segunda-feira, nós vamos falar de ecogastronomia. É segunda, tá? Aproveita seu final de semana. Tchau, tchau.